Seja muito bem-vindo ao meu canal Jopanas dicas toques e truques por favor se inscreva no meu canal deixe o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário. Este vídeo é para mostrar como é que se faz para ajustar o relógio do micro-ondas CCE. Todas as vezes que acaba a energia elétrica o micro-ondas perde a programação de hora. Isso acontece porque o micro-ondas não tem uma bateria interna para manter memorizada a programação de hora e quando a energia restabelecida fica desta forma. E aí precisa refazer a programação. Então para fazer a programação nós vamos utilizar aqui em relógio e no teclado numérico nós vamos utilizar no caso deste modelo de 0 a 12 para horas e de 0 a 59 para minutos. Segue aí o teclado numérico e o relógio para você fazer a devida configuração. Vamos agora ajustar o relógio. Antes de fazer a configuração da hora observe se a porta não está aberta. Se ela estiver aberta você não vai conseguir. com a porta fechada vamos apertar relógio e digitar primeiro a hora no meu caso aqui 07 e depois o minuto 33 e para confirmar aperte novamente relógio começou a piscar e já está ajustado. Se eu quiser reajustar o relógio basta apertar relógio e digitar a hora. Vou digitar uma outra hora aqui como exemplo. Vou colocar 10 e colocar minuto 00 e confirma no relógio. Já está reajustada a minha hora. Vou voltar a hora anterior. Novamente aperto o relógio e digito 07 e 1 minuto 34 minutos. Confirma no relógio. Viu como é fácil? Então fica aí a dica de como se faz para ajustar ou reajustar a hora do microondas da marca CCE. Gostaria de agradecer a sua atenção. Se inscreva no meu canal. Compartilhe o vídeo. Dê um like. Fica aí meu grande abraço e até o próximo vídeo. Viu como é? Legenda por Sônia Ruberti